Deputado de direita defende casamento homoafetivo, é isso mesmo, moçambinho Eu achei tão lindo que trouxe o vídeo aqui pra vocês verem, é Pra desespero da direita e da gadaiada, o deputado Martins Beltrão Fez um lindo discurso, lindo, inteligente e coerente Defendendo casamento homoafetivo, é, bora ver o vídeo Eu sou de direita, eu tenho família, sou casado, pai de três filhos Eu sou católico, atuante, mas eu defendo o direito igual para todos Todos são iguais, aparenta lei, todos, todos são iguais, aparenta lei Não estamos aqui discutindo se a religião A ou B deve prevalecer ou não Estamos discutindo direitos adquiridos como o que já foi aqui discutido Inclusão, plano de saúde, herança, divisão de bens, separação, direito sucessório E o imposto que todos, todos pagam é igual ao de todos Ninguém paga imposto aqui maior do que ninguém Todos têm o meu direito E é isso que a gente tem que debater aqui E o que eu mais gostei desse discurso É porque calou a boca de Nicolas Ferreira, é Vocês viram o discurso do Nicolas? É, esse discurso aí serviu pra calar a boca dele E a Vivi adora E aí E aí Tchau, tchau